Gratidão, que a gente possamos agradecer o pouco para merecer o muito, reconhecendo que a vida é um presente, que possamos olhar ao redor e ver que temos mais coisas para agradecer do que para reclamar. A gratidão torna tudo o suficiente. Gratidão é um abraço em Deus. A gratidão vai muito além de muito obrigado e ultrapassa gentilezas e é superior a qualquer interesse. Gratidão é uma virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem e o que ele faz sem exigir nada em troca. Quem sabe agradecer está apto a crescer, porque a gratidão se aprende também, se pratica. Não nascemos gratos. Se a gente parar para pensar e ver o real significado da gratidão, podemos aprender muitas coisas. Estamos tão acostumados com o que temos que parece sem importância, mas acredite, respirar é importante, eu sei. Eu já senti dificuldade de respirar e a gente recebe isso todos os dias e não damos valor no cheiro, no enxergar, no andar, no paladar, no caminhar, naquele vento que bate no rosto, naquela chuva que cai. Parece poesia isso, mas não. Tudo tem o seu valor. Comece a praticar o olhar da gratidão. Sente e sinta o seu corpo e sua respiração e veja o quanto você tem a agradecer. Que você precisa deles todos os dias. Pare e olhe ao seu redor o que você tem. Não temos uma vida perfeita, mas temos um Deus perfeito que cuida de tudo, de todos os detalhes. T знаю um público que conhece o seu redor o que você tem. Tenta se�. Tenta se�. Tenta se. Tenta se. Tenta se. Tenta se. Tenta. 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 Tchau.